Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fiamma Nascimento, sejam bem-vindos a mais uma aula do Pré-Enem Legal. E aí, vocês já pensaram em tirar mil na redação do Enem? Pois bem, agora nós vamos iniciar as aulas que tratam das competências, porque para você tirar mil você tem que saber como você vai ser avaliado. Então hoje é a aula de competência número 1. Acompanhe comigo essa aula, vamos lá. Então, se nós queremos tirar mil nessa redação do Enem, nós temos que atender aos quesitos dessa avaliação, que inclui as cinco competências e hoje a competência de número 1. Tem um meme aí para vocês, quando faço a redação e não tem nenhum erro gramatical. Por que eu coloquei esse meme para vocês? Porque a competência de número 1, ela vai tratar justamente das falhas na estrutura sintática e também dos desvios gramaticais, né? Ela aborda toda essa questão ortográfica da língua portuguesa. Isso tudo é abordado na competência de número 1. Vamos lá. Para começar, ela avalia o domínio da norma padrão da língua escrita. É avaliado se a redação do participante está adequada às regras de ortografia, a acentuação, uso de hífen, emprego de letras maiúsculas e minúsculas e separação silábica. Ainda são analisadas a regência verbal e nominal, concordância verbal e nominal, pontuação, paralelismo. Se você não ouviu falar sobre esse assunto hoje, nós vamos tratar dele. Emprego de pronomes e crase. Então, toda essa questão gramatical, ela é penalizada, né? No caso, se você tiver algum erro desse, é penalizado apenas nessa competência. E para iniciar, vamos ver aqui os problemas comuns de estrutura sintática, que são dois, né? Os dois principais. O primeiro é o truncamento de períodos. O que é o truncamento de períodos? Olha só essa análise que o aluno escreveu nesse texto. Ele colocou assim, ó, além disso, as crianças também se tornam alvos dessa manipulação. Vejam que ele colocou um ponto. Ele colocou um ponto aqui, mas a verdade, o que ele queria era continuar essa ideia. Então, o máximo que poderia vir aqui seria uma vírgula, né? Dessa manipulação, deixando a infância de lado para usarem aplicativos. Então, o que é o truncamento? O truncamento é quando você coloca um ponto continuando, ou até mesmo um ponto parágrafo, quando, na verdade, a ideia ainda não foi concluída. O que é diferente da justaposição, que é o contrário. Vamos ver aqui, analisar esse texto. Atualmente, a internet é o maior meio de comunicação existente no mundo. Aí, aqui, ele continuou, né? E colocou assim, é de se esperar que a maioria dos jovens esteja sendo contra, controlados pela internet. Então, aqui, percebe-se que ele deu continuidade ao raciocínio. Na verdade, deu continuidade à escrita, mas, na verdade, o raciocínio dele terminou aqui. Então, o que ele deveria colocar? Um ponto e vir aqui com uma letra maiúscula e iniciar um outro período. Então, essas são as duas falhas sintáticas, que é o truncamento e a justaposição. E vamos lá para mais questões dos elementos sintáticos. Nós temos o excesso, duplicação e ausência de palavras. E aqui, eu vou colocar um exemplo de excesso. Olha só, aqui é uma redação, um trecho da redação. Muitos garotinhos já são bastante mansinhos pelas as redes. Então, vejam que pelas... O que é o pelas? Na verdade, é uma contração de por mais as, né? Que é igual a pelas. Então, se já tem essa contração de por mais as, não é necessário esse a aqui que ele colocou. Então, vejam que é totalmente desnecessário. Então, agora nós vamos ver qual é a outra situação. Agora, situação de duplicação. Temos aqui, novamente, um trecho de um texto. Aqui no finalzinho ele diz assim. Ir de entretenimento tornam-se atividades impreteríveis às relações sociais contemporâneas. Percebam o que aconteceu aqui. Houve a repetição de duas palavras, né? A repetição da mesma palavra, na verdade. Então, professor, o que eu faço? O que eu devo fazer quando eu repetir essas palavras, sendo que eu já concluí o meu texto? Simples, você só coloca um traço em cima da palavra que você repetiu e não vai ser penalizado, tá? E, para finalizar, vamos ao exemplo de ausência de palavras. Se aqui nós temos o excesso, temos duplicação, também há, vamos dizer assim, erros, falhas de sintáticas quando se trata a ausência. Vamos lá. Nas redes, lá conhecemos pessoas maus, né? Aqui já, no caso, seria pessoas más, mas não é a questão. Que fazem, aí ele não conclui. Quem faz, faz alguma coisa. Ele escreve aqui, na outra linha, um outro verbo que dá uma outra ideia. Então, quem faz, faz algo. O que é feito, né? Ficou aqui uma incógnita. Então, é outra falha sintática. E agora, vamos aos desvios, né? Como nós já percebemos, nós tivemos aqui falhas, né? De estruturas sintáticas. Que falhas são essas? Falhas de truncamento, falhas de justaposição, falha de duplicação, falha de excesso de palavras, então, todas... E ausência também. Então, tudo isso é analisado na falha sintática. Agora, nós vamos ver os desvios, tá? Acompanha comigo. Quais são os desvios? Primeiro, temos os desvios das convenções da escrita, que incluem o quê? Acentuação, ortografia, o uso do hífen, o uso de letras maiúsculas e minúsculas, separação silábica, que é a translineação, né? Quando termina lá na minha linha, eu dou o tracinho ali de translineação, separação silábica. Temos também os desvios gramaticais, que são os desvios de regência, concordância, pontuação, aqui a falta de paralelismo sintático, emprego de pronomes e crase, né? Que temos aqui aula de crase e pronomes aqui na nossa plataforma, na plataforma Eduque, tá? A plataforma do SEMEAC. Você pode dar uma olhadinha, observar mais a fundo quais são as regras de crase, porque são muitas, né? Então, aqui, o meu foco é só mostrar para vocês como é avaliado nessa competência de número 1. Temos também os desvios de escolha de registro, informalidade, marca de oralidade, ou seja, dentro do texto dissertativo argumentativo, o candidato, ele tem que ser o máximo, ter o máximo de formalidade no seu texto. Então, a questão de gírias, né? Regionalismos, tudo isso, ele é deixado de lado e usado algo mais formal, né? De acordo com a gramática normativa. Escolha vocabular, escolha lexicais imprecisas, né? Nós vamos ver algumas situações. Às vezes, coloca uma palavra quando, na verdade, quer escrever outra. E isso trata-se de escolha vocabular. E aí vai uma dica, se você não tem certeza exatamente se é essa palavra que você quer utilizar para aquele sentido, então utiliza um sinônimo, tá? Vamos lá. Aqui, gente, eu coloquei só um exemplo, né, de uma redação que diz assim, a maior rede de manipulação que influência, né? Ele colocou influência, porque colocou aqui um acento circunflexo, quando, na verdade, ele queria dizer que influencia, principalmente, o comportamento humano. Então, vejam que essas questões de acentuação é a penalidade, vai na competência de número 1. E aqui tem uma figurinha, coloquei uma figurinha aqui para vocês, né? Os cagados, olha só o acento, os cagados são os que mais sofrem com a falta de acentuação. Então, assim, gente, a questão de acentuação são muitas regras, né? São muitas regrinhas. Então, realmente, se eu focasse na acentuação aqui, seria uma aula muito extensa. Então, coloquei aqui um QR Code para vocês, né, analisarem cada uma das regrinhas de acentuação, se essa é a sua dificuldade, tá bom? E vai uma dica também. Quando terminar o seu texto, revise ele, né, faça uma leitura, que muitas vezes o candidato até sabe que tem um acento ou não tem um acento ali. Só que por não fazer essa revisão antes de entregar, acaba entregando a redação sem acento mesmo, tá? Então, olhem bem, revisem. Então, além da acentuação, nós temos também os desvios de convenção da escrita, que aqui entra a ortografia. Aqui, só para dar uma noção para vocês, essa questão da ortografia, eu coloquei aqui dois exemplos, que é o senão separado e o senão junto. O senão separado, ele dá a mesma ideia de caso não, né, dá uma ideia de condição. Por exemplo, se não estudar, será reprovado. Veja que aqui nós temos uma condição, né, você só vai ser reprovado se você não estudar, tá? Já no outro exemplo, que é o senão junto, você pode trocar por caso contrário, porque dá uma ideia de contraste. Por exemplo, estude, senão será reprovado. Ou seja, estude, caso contrário, será reprovado. Então, na dúvida, queridos, apenas troque por caso contrário ou caso não. Além dessas, é claro que tem, por exemplo, o uso dos porquês, né, tem a questão também de várias palavrinhas que elas confundem, né, que elas dão sentido diferente de acordo com o que você escreve. Então, a ortografia, ela vai trabalhar justamente isso, tá bom? Algumas conjunções, por exemplo, aqui, ó, com tudo junto, com tudo separado, né, também a questão ortográfica. Além disso, queridos, nós temos aqui a questão do uso das letras maiúsculas e minúsculas. Como que se dá? Devem ser grafados com letras inicial maiúscula, o quê? Nomes de pessoas, nomes de países, continentes e outras áreas geográficas. Nomes de eventos, acontecimentos, né, quando você for falar, por exemplo, sobre a Segunda Guerra Mundial, Proclamação da República, Guerra dos Canudos. Todos esses eventos históricos, eles devem ser colocados com letra maiúscula. Outra questão é que vocês citam muito, gostam de citar a Constituição, né, se for colocar ali Constituição, Constituição da República e seus muitos sinônimos, como Carta Magna, Carta Constitucional, Constituição Cidadã. Todas essas palavras, elas têm que vir com letras maiúsculas. Aí, eu coloquei aqui uma questão também para vocês, que vocês utilizam bastante nas redações, né, principalmente quem já escreve, né, já tem esse hábito de escrever redações, quando se falar em Estado, com o sinônimo de União, né, é o conjunto de instituições que controla uma nação. Toda vez que você for falar Estado, escrever Estado, como sinônimo de União, de País, esse Estado, ele vai ser com letra maiúscula, tá bom? E vamos continuar. Substantivos comuns, verbos ou pronomes, desde que não inicie frase, né, essas palavras, elas vão ser sempre com letras minúsculas, né, agora nós vamos falar da letra minúscula. Atenção, isso aqui é muito interessante, gente, principalmente para vocês que estão aí estudando, treinando redação. A palavra governo, se ela não iniciar a frase, vai ser com letra minúscula, bem como as palavras, como o poder público. Já os vocábulos poder legislativo, poder judiciário, poder executivo, devem ser grafados com letras iniciais maiúsculas. E aí eu coloquei até um exemplo para vocês, é, de uma conclusão, né, portanto, é essencial que o governo, olha só, ele colocando aqui, ó, governo, letra minúscula, mitigue, ou seja, cabe, é, os desafios supracitados, os desafios que foi, é, citado anteriormente. Então, sempre, quando for colocar ali governo, coloque com letra minúscula, tá bom? E vamos continuar. Sobre a questão, ah, coloquei, ah tá, gente, voltando aqui, ó, coloquei até um QR Code, se você quiser saber mais sobre letras maiúsculas e minúsculas, só aponte seu celular para a tela e saiba mais. Desvios de convenções da escrita, separação silábica. Aqui, gente, vai tratar justamente sobre a translineação, ou seja, esse, quando você está escrevendo ali na linha e a sua palavra não terminou, a palavra que você quer escrever, ela não terminou. Então, você vai fazer o quê? A separação silábica. Sabe aquela separação que você estudou lá no fundamental, no terceiro aninho? serve justamente para isso, para quando você for fazer uma redação, por exemplo, você saber quando que você vai separar. E aqui nós temos um exemplo, ó. Independente, ó. Não deu a palavra toda, colocou aqui o tracinho, ó. Colocou o hífen e continuou na linha seguinte, tá? Aqui também, o que impacta diretamente, ó. Não deu tudo, foi para a outra linha, concluiu. Certinho? Aí agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de a translineação inadequada, que é justamente essas daqui, ó. Olha só o que ele colocou. Ampliação. Gente, duas consoantes, elas não formam sílabas, né? Então, nós temos aqui a palavra ampliação. Então, qual era o certo? Ele deveria ou colocar o i nessa linha aqui, ou então colocar o p e o l para a linha seguinte, tá? Então, reforçando para vocês, duas consoantes não formam sílabas, tá bom? E vamos continuar. Outro slide. Desvio gramatical, pontuação. Assim como a acentuação, o desvio gramatical de pontuação, na verdade, a pontuação, quando se trata, ela tem muitas regrinhas. Então, por isso eu coloquei um QR Code aqui para vocês, para saber mais, né? Vocês apontem o celular para a tela e vai dar lá em um... vai direcionar você para um site, tá bom? Um site confiável. Aqui eu tenho um exemplo, né? De uma imagem aqui, diz assim, Nome lindo, obrigado. A risadinha, né? Do WhatsApp. Seu nome lindo. Seu nome lindo. Obrigado novamente. Quero saber seu nome. Ah, sim, Josué. Qual foi a confusão, gente? Qual foi a questão de comunicação? Porque, na verdade, aqui era para ter uma vírgula, né? Toda vez que nós temos um vocativo, nós temos um chamamento, vamos chamar alguém, tem que se ter essa vírgula. Nome lindo. E aqui ainda faltou também uma pergunta, né? Porque ela está perguntando, então faltou um ponto de interrogação. Nome lindo. Aí, como ele entendeu, falou, Obrigado. Seu nome lindo. Aí, novamente, aqui, ó. Faltou uma vírgula e uma interrogação. Obrigado novamente. Por quê? Porque ele entendeu isso como uma afirmação. Seu nome lindo. Quero saber seu nome. Aí, ele foi entender a conversa. Então, vejam que a falta de pontuação, gente, prejudica a comunicação. Então, com certeza, é crucial que vocês tenham em mente essas questões da pontuação, tá? Se o seu, vamos dizer assim, o calcanhar de Aquiles é a pontuação, então, vai lá no QR Code para saber mais. E nós estamos finalizando aqui falando sobre o paralelismo sintático. A falta de paralelismo sintático, gente, ela atrapalha também, né? Ela é um erro comum e é um erro, vamos dizer assim, ele é um pouco meio que escondido em relação aos outros desvios, né? Esse desvio, ele é sutil. Na verdade, a palavra certa, ela é sutil. O que é o paralelismo? Coloquei aqui dois exemplos para vocês. Nós temos aqui, ó. É impossível entender a legislação, porque ora, ela concede autonomia ao sujeito e em determinados momentos parece ser as escolhas de cada um. Percebam que ele colocou a conjunção ora, que é uma conjunção de alternância. Mas essa conjunção, nós chamamos de conjunções irmãs gêmeas, né? Porque ela vem sempre em duas. Por exemplo, ora, ora, seja, seja, quer, quer. Então, vejam que aqui nós temos uma falha, um desvio, na verdade, de paralelismo sintático, porque o paralelismo nada mais é do que você organizar a sua linha de raciocínio, né? Você manter a linha de raciocínio. Por exemplo, se você colocou aqui ora, a ideia é que você coloque em algum momento outra expressão ora, que é aqui o exemplo correto, ó. Veja só, ora, ora. Aí nós temos um exemplo dois, que é pra ver se fica mais claro pra vocês, ó. Meu sonho é estudar, trabalhar e descanso. Qual é a ideia um? Qual é a ideia um? Qual é a classe gramatical aqui? Nós temos um verbo, não é isso? A classe gramatical do item dois, novamente um verbo. Então, a ideia que se tem dessa terceira palavra é que venha justamente outro verbo, né? Que é aqui o exemplo de número dois. Aqui, ó. Meu sonho é estudar, trabalhar e descansar. Então, esse desvio, que ele é sutil, ele também é cobrado pelos corretores da redação do Enem, tá? E aqui nós temos, ó. Certinho e certinho. E o desvio de escolha vocabular. Falando de uma forma mais direta pra vocês, o desvio de escolha vocabular é quando você quer escrever uma palavra e, na verdade, você confunde e acaba escrevendo outra palavra. Por exemplo, aqui, ó. O comportamento humano de acordo com o logaritmo com que o logaritmo propõe. Não é o logaritmo, né? Dentro dessa proposta temática. É o algoritmo, né? Então, percebam que tem aí um desvio de escolha vocabular, né? Se você não sabe exatamente o que essa palavra significa, então, qual é a ideia? Troque por um sinônimo. E pra resumir nossa aula de hoje, pra deixar mais claro pra vocês nessa competência, nós temos aqui nível zero. Não tem estrutura sintática, né? Independente das quantidades de desvio. Um, estrutura sintática deficitária com muitos desvios. A dois, estrutura sintática deficitária ou muitos desvios. E a três, que a maioria dos candidatos recebem essa nota, né? Que é 120, estrutura sintática regular e alguns desvios. A quatro, estrutura sintática boa e poucos desvios. E a cinco, é uma estrutura sintática excelente, né? O que muda da cinco pra quatro é que na cinco, no máximo, pode ter uma falha de estrutura e, no máximo, dois desvios, tá? Então, se tiver, por exemplo, mais um desvio, já vai pro nível quatro. Ou então, se não tiver nenhum desvio, mas tiver duas falhas gramaticais, por exemplo, duas falhas, duas falhas lá do truncamento, justaposição, aí vai pro nível quatro. Então, queridos, percebam que essa competência é uma competência, na verdade, é a competência mais difícil que tem de garantir os 200 pontos, mas é possível, tá bom? Então, muito obrigada por assistir essa aula e até a próxima aula do Pré-Nem Legal. Pré-Nem Legal